Ah, chegamos, hã? Mas o que que é isso? O que que houve com o avião? O que que vocês fizeram com o avião? Mas eu tô bem, eu tô vivo. Tá vendo? E não dá nem pra cuidar por um minuto. E isso não é o aeroporto de Nova York. Kowalski, relatório de vítimas. Apenas dois passageiros desaparecidos, Capitão. Esse é um número aceitável. Belo pouso, rapazes. Quem disse que pinguim não voa? Caramba, não posso fechar os olhos. Quarteto Feliz? Vocês estão comemorando o quê? Olha só o avião. Damos um jeito. Damos um jeito? Damos um jeito como? Cuspe, suor e um bocado de fita gomada. Devemos estar em pleno funcionamento em... Dez a nove meses. Dezenove meses? Não, dez a nove meses. Kowalski, vamos usar esse contratempo a nosso favor. De onde você tirou esse número, hein? Quero que você reconfigure o projeto. Beleza. Comece a reconfigurar. E como chegou essa estimativa? Ei, bonitão. Por que você e seus amigos não vão cavar uma fossa ou procurar água? Espera um instante. Desde quando você é o rei do desastre aéreo? Como é que é? Tá. Fica você no comando. Conserta você o avião. E quem te deu a autoridade de me pôr no comando? Então tá. Eu continuo no comando. É isso mesmo. Continue você no comando. E vocês, seus amiguinhos hippies, deixem a gente trabalhar. Falou, tá falado. Porque é exatamente isso que eu quero. Positivo. Pois é. Mas quer saber? Essa conversa não acabou. Mamíferos superiores, vocês ficam com a gente. Podemos utilizar seu córtex frontal e polegar opositor. Eu? Devia lavar essa sua mão suja com sabão. Eu? Eu?